Se você já começou o teu preparo para o próximo vestibulinho ETEC e quer saber se está seguindo pelo caminho certo ou não hoje eu vim trazer aqui 5 sinais que indicam quando você está começando a estudar do jeito certo para o vestibulinho ETEC Oi, oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a sua aprovação no vestibulinho E hoje eu vim falar sobre os sinais que começam a surgir nos seus estudos quando você começa a estudar do jeito certo para o vestibulinho ETEC E antes que você pense assim Mas existe jeito certo e errado? Já te adianto que a resposta é sim, tem jeito certo e errado Eu sei que muitas pessoas falam por aí que o jeito certo é aquele que funciona para você E isso até pode se aplicar quando você está estudando sem ter uma meta Ou seja, você está estudando simplesmente por estudar Mas quando você tem um objetivo por trás do teu estudo Seja ele você realmente aprender Seja ele você conquistar a aprovação numa prova como é o caso do vestibulinho Existe certo e errado Sinto muito por acabar com a tua ilusão Por exemplo, se você vai a uma manicure e ela corta a tua unha usando uma ferramenta errada Ela está fazendo isso do jeito errado e a prova disso é que vai encravar a tua unha Vai sair pus, vai ficar inflamada Pode ser até que você pare no hospital A mesma coisa acontece no teu estudo Exatamente por conta disso aqui no canal já tem um vídeo Em que eu falo sobre sinais de que você está estudando errado pro vestibulinho E são sinais que muitas pessoas não percebem Mas depois desse vídeo elas pensam assim Meu Deus, estou fazendo isso mesmo Então recomendo que você veja esse vídeo depois Vou deixar linkado aqui em cima nos cards pra que você confira E acho válido dizer também que eu não estou falando nada de achismo aqui Toda informação que eu trago aqui nesse vídeo pra você É em relação a muitos e longos anos de estudos Sobre estratégias de aprendizagem Também informações nessa área E principalmente a experiência analisando os meus alunos E ajudando pra que eles conquistem a aprovação deles no vestibulinho Então vamos lá O primeiro sinal de que você está indo Ou começando a ir pro caminho certo no teu estudo pro vestibulinho É quando você começa a focar na qualidade do teu estudo Quando você sai do pensamento de quantidade E entra no pensamento de qualidade No pensamento de aprendizado real De aproveitamento E não simplesmente de quantos assuntos eu já vi nesse mês Ou então quantas horas eu passei estudando O foco na qualidade é o primeiro sinal Porque a qualidade é o que te leva ao aprendizado real E não aquele aprendizado ilusório Que não te faz passar nem na porta da ETEC Muito menos no vestibulinho Então foca na qualidade E se você percebeu que não está focando ainda É porque algo ainda está errado nos seus estudos O segundo sinal é quando o teu estudo Ele é concentrado ali Em um ambiente voltado pra essa imersão no mundo do vestibulinho ETEC Sabe? Ou seja, você entende ali que você precisa estudar aquele assunto pro vestibulinho ETEC E que você não tem que pegar 10 aulas diferentes daquele assunto Você precisa daquela aula que vai te trazer o conhecimento que é necessário pro vestibulinho É quando você tem ali as questões pra você fazer Quando você tem ali o teste que você vai ter que fazer Ou seja, é quando você tem um ambiente propício pro teu estudo Quando eu falo de ambiente Eu não falo só do local na tua casa Mas sim dos recursos que você está usando Pra se preparar pro vestibulinho Então não seja aquela pessoa que vê 10 mil aulas diferentes do mesmo tópico Que tem 50 mil apostilas Cada uma com 300 páginas Não! Você precisa ter o quanto mais organizado ali Mais focado no vestibulinho Melhor! Certo? Inclusive, isso nos leva ao nosso terceiro sinal Que é quando você estuda com conteúdo direcionado Eu sempre falo por aqui que o conteúdo direcionado é a chave Principalmente pro vestibulinho ETEC Claro que tem outros fatores também muito importantes Mas o conteúdo direcionado é muito importante Porque se você pega um conteúdo aí aberto de ENEM E estuda pro vestibulinho Você vai, primeiro, deixar de ter informações úteis pro vestibulinho E, segundo, preencher teu cerebrozinho lindo Com informações que o vestibulinho não vai pedir pra você Porque elas seriam informações de ENEM e não de ETEC A ETEC tem um perfil muito diferente Ainda que o perfil ideológico da prova seja mais social A prova como um todo ali tem características de questões, etc Bem diferentes de outras provas E por isso você precisa, então, de um conteúdo que já esteja direcionado Ou, se você não puder ter um conteúdo já direcionado Você precisa aprender a mapear Pra que você consiga, aí sim, direcionar esse conteúdo que você necessita Ok? Então, fundamental que o conteúdo seja direcionado Quando você tem um conteúdo direcionado e estuda com ele Já é mais um indicativo de que você tá no caminho certo mesmo O quarto ponto importante O quarto sinal do sucesso É quando você entende que estratégias são importantes E, Lilian, não é óbvio que estratégias são importantes? Se você pensou isso, parabéns! Tem muita gente que acha que estudar é simplesmente colocar o bumbum na cadeira E ficar lá o dia inteiro vendo aula Não é assim que as coisas funcionam Não é assim que o seu cérebro aprende Se você ficar o dia inteiro vendo aula e anotando Sabe o que você aprende? Vários nadas E vai esquecer esses vários nadas menos de uma semana depois Então, é importante que você entenda que estratégia importa E não só isso, mas também que você use as estratégias mais adequadas pro aprendizado E isso nos leva a quem? Ao nosso quinto sinal Que é você fazer o famoso IAE Que é o estudo ativo estruturado Quem faz estudo ativo estruturado já está à frente da maioria Porque a maioria não faz Então, estudo ativo estruturado é a metodologia que você vai utilizar E ela é pautada em você ter estratégias de estudos Que são orquestradas pra que o teu aprendizado flua Pra que o teu cérebro leve aquelas informações pra memória de longa duração E você consiga não só entender e lembrar aquelas informações Mais mais, principalmente, ativar e aplicar as informações Ou seja, quando você estuda estrategicamente Usando aí, então, o estudo ativo estruturado O que vai acontecer é que você vai entender aquele assunto Você vai conseguir lembrar aquele assunto Porque você vai evitar ali a curva do esquecimento E um terceiro ponto importante também É que chegando à prova, você entende como aplicar aquela informação Você não vira aquela pessoa, parece que é quadradinha, sabe? Que ela sabe, por exemplo, o que foi o ciclo do ouro Mas não sabe aplicar o conhecimento do ciclo do ouro Numa questão que vai contextualizar o ciclo do ouro Junto com uma imagem e atualidades Então, pra você conseguir fazer isso Você precisa de estratégia E precisa desse quinto sinal, então Que é você fazer o estudo ativo estruturado, ok? Agora aproveita e conta aqui pra mim Qual desses sinais você não percebeu ainda no seu estudo Pra que você consiga sacar aí o que você precisa melhorar O que você precisa ainda implementar No seu estudo pro vestibulinho ETEC E assim consiga realmente chegar ao topo Chegar ao sucesso Porque é fato que ainda que você não esteja 100% nesse momento Ainda que você não tenha esses cinco sinais presentes no teu estudo Você tem potencial pra que você desenvolva isso Pra que você estude de um jeito melhor E de um jeito que realmente funciona De um jeito que é eficaz pra você conquistar a tua aprovação, certo? Ah, e só um detalhe aqui Se você quiser, então, saber mais sobre como se preparar pro vestibulinho ETEC E entender também melhor esse universo das ETECs Como é esse mundinho das ETECs Se inscreva aqui no canal Clicando no botãozinho vermelho de INSCREVER-SE Quando você se inscreve aqui no canal Naturalmente você vai receber mais notificações dos vídeos E vai conseguir entrar cada vez mais no universo das ETECs E entender tudo que é importante pra conquistar a tua aprovação E até mesmo pra conseguir se sair bem quando já estiver nas ETECs, ok? Super abraço pra você, espero que tenha gostado E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!